Amizade uma sina nice, nice, curtiram uma sina nice, nice, viajaram uma sina nice, nice, é, nice, é, amizade uma sina nice, nice, curtiram uma sina nice, nice, viajaram uma sina nice, nice, é, nice, é, feliz dia da família aí pra todos, feliz ano novo, Halabek, eu como puto.